Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo, a mais um vídeo aqui do canal do Joel Everton Rodrigo onde hoje a gente vai falar um hábito para que você possa ficar bem da ansiedade, tá? Uma pessoa me perguntou aqui nos comentários do YouTube qual o melhor hábito para pessoas ansiosas então eu vou trazer aqui no canal um hábito importante, um hábito que eu acho legal, um hábito que eu acho que ajuda as pessoas ansiosas e vou compartilhar aqui nesse momento com vocês então se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, muito prazer eu sou o terapeuta emocional Joel Everton Rodrigo e nesse canal há quase 10 anos eu te ensino a ficar emocionalmente forte então se você está buscando isso, ficar bem emocionalmente, controlar a ansiedade, controlar o pânico, controlar a depressão se inscreva aqui no nosso canal porque diariamente, ou seja, todos os dias a gente traz aqui conteúdos naturais de saúde emocional então só coisas boas aqui para que você possa ficar bem emocionalmente, só se inscrevendo tem um botão vermelho aqui abaixo escrito inscreva-se além disso, quando chegarmos aos 200 mil inscritos, vou sortear para vocês tratamentos, treinamentos, e-books, remédios naturais então faça parte dessa família que quando chegar aos 200 mil inscritos, a gente vai fazer esse sorteio de antemão, muito obrigado aí a todos que acompanharam na semana passada a nossa semana das receitas caseiras de ansiedade se você não viu, procura aqui no canal, receitas caseiras de Joel Everton Rodrigo foram 4, mais a live de sábado, foi muito bom muito obrigado por acompanhar e se você quer saber esse hábito rápido o vídeo vai ser rápido esse hábito que faz bem para pessoas ansiosas e por que ele faz bem, fiquem comigo até o final desse vídeo e roda a vinheta bom, o abraço de hoje vai para o Robert Elias que sempre comenta aqui nos nossos vídeos muito obrigado Robert pelo seu comentário sempre está aqui prestigiando obrigado por estar sempre dando audiência aqui ao nosso canal, beleza? bom galera, é o seguinte existem vários hábitos para as pessoas ansiosas para que elas podem fazer para ficar bem existe desde práticas de exercício físico a costura, corte e costura, crochê enfim, diversas habilidades diferentes de acordo com aquilo que a pessoa acredita de acordo com aquilo que a pessoa quer para a sua vida de acordo com aquilo que a pessoa gosta porém tem um hábito em específico que eu acho que faz bem para todas as pessoas ansiosas e que a maioria gosta de fazer esse tipo de serviço e eu vou explicar por que faz bem e que hábito é esse agora por enquanto, deixe seu like aqui no canal porque o seu like ajuda outras pessoas a chegarem aqui no vídeo seu like ajuda o meu vídeo a chegar a outras pessoas que estão precisando então o like é como se você estivesse ajudando outras pessoas é só deixar o like, beleza? galera, o hábito é plantar exatamente, o hábito é plantar e por que esse hábito, na minha opinião é o melhor hábito para pessoas ansiosas? primeiro, porque ele mexe com a natureza porque ele mexe com o solo ele mexe com plantas ele mexe com aquilo que te traz paz a natureza, ela já traz paz já prestou atenção que você pode estar ansioso como for mas se você chega numa praia se você chega numa cachoeira se você chega numa floresta se você chega numa roça se você chega num sítio você já sente aquela sensação de paz então o primeiro motivo é esse a natureza já traz paz o segundo motivo é que isso te deixa ocupado por que? porque você tem que todos os dias ter o cuidado de regar porque você tem que todos os dias ter o cuidado de de colocar no sol de limpar de ver o adubo o melhor adubo então isso vai te causar um certo passatempo vamos dizer assim uma certa preocupação preocupação positiva em cuidar daquelas plantinhas e em terceiro lugar porque fazendo isso você está alinhando-se energeticamente com o universo e isso não tem nada a ver com espiritismo com questões holísticas não eu quero falar o seguinte tudo aquilo que você coloca foco aumenta e se você coloca foco na natureza você vai se alinhar com a natureza e como eu falei essa questão da natureza traz a sensação de paz você mexe com a natureza você ocupa o seu tempo você tem preocupações positivas e outras se você gostar realmente você vai começar a pesquisar diversos tipos diferentes e outra não é só para aquela pessoa que gosta de plantar flores tem pessoas que gostam de plantar cactus tem pessoas que gostam de plantar frutas quem tem já um terreno muito maior e aí outras pessoas vão partir para fazer bonsais outras pessoas vão plantar tempero então pode se plantar em lages pode se plantar em vasos pode se plantar em muita diversidade de opções para que você possa fazer esse passatempo e eu garanto para você vai fazer bem para a sua ansiedade porque o meu tratamento já existe há 10 anos e no meu tratamento a gente ajuda pessoas a descobrirem o passatempo melhor para ela qual o hábito melhor que ela vai ter que aplicar para ficar bem da ansiedade e a maioria delas se encontram exatamente na planta, no plantio, na jardinagem seja lá como você queira chamar por isso que eu considero isso o hábito melhor o passatempo melhor para pessoas ansiosas e você, deixa aqui nos comentários qual é o passatempo que você gosta de fazer e se você já experimentou esse que eu falei galera, se você quer saber mais sobre o nosso tratamento emocional você pode clicar aqui no link que está aparecendo por aqui na tela você vai ser direcionado ao meu WhatsApp lá no WhatsApp eu vou conversar com você vou te direcionar ao melhor tratamento a gente vai conversar eu vou entender melhor os seus sintomas e você vai poder começar o nosso tratamento método CDA que existe há mais de 10 anos e lá no tratamento você vai ter o meu suporte pessoal o número de pessoas é limitado para que eu possa dar suporte você pode começar hoje mesmo beleza? por hoje é isso galera um forte abraço do João Everton Rodrigo nunca se esqueça o sucesso está na sua mente e eu te vejo no próximo vídeo abraço e até lá tchau 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 tchau